E fazer uma corrente de pensamento positivo pra ajudar a Dona Lita, tá? Brita. Então, doutor. A situação da Dona Lita piorou bastante. Infelizmente ela não reagiu bem ao pós-operatório. Ela tá querendo se despedir de você, Brita. E de você, Rai. Rai? Vem cá falar com a vó. Promete pra mim... Que você... A partir de hoje você vai... Vai obedecer sempre a sua mãe. Eu vou sim, vó. Eu vou sim. Ser companheira dela. Vai ajudar ela. Promete? Prometo, vó. Eu te amo, filho. Eu te amo, vó. Eu pensei que... Eu não quero... Que o Rai passe... Pela dificuldade que eu passei na vida... E que você também passou. Eu quero que você... Perdoe... Por eu não ter... Deixado você ir pro sul procurar... A família do pai dele. Perdoa, filha. Eu... Eu... Eu só não queria que você fosse pra longe. Eu fui egoísta. Perdão. Eu também não quero ficar longe da senhora, minha mãe. Ela sempre foi tão feliz. Eu queria... Ter te dado... Tanta coisa que eu não pude te dar, filha. A senhora me deu tudo. A senhora me deu tudo, mãe. A senhora... A senhora me deu... Educação. Me deu ajuda. Me deu amor. O mais importante. Mãe... 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 A CIDADE NO BRASIL É com muita dor que nós, familiares e amigos, nos despedimos de Dona Lita, que sempre nos iluminou com sua presença alegre e cheia de vida. Que ela agora descanse em paz, junto com Nosso Senhor Jesus Cristo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não tô aqui. A CIDADE NO BRASIL Sou eu. Eu não tô aqui. Obrigado.